Boa noite a todos e a todas que estão aí nesse momento, que alegria ter vocês. Bem-vindos, bem-vindas ao Encontrarte 2020. Claro que não é do jeito que nós gostaríamos que fosse. A gente gostaria que vocês estivessem aqui na nossa base, nesse friozinho de Ibiúna, pra poder receber vocês com muito carinho, com muito amor. Eu tava até comentando tipo, uau, uma hora dessa, nos anos anteriores, nós estávamos correndo aqui pra preparar tudo, a comida, o quarto, meu Deus, e está chegando gente, chegando os ônibus, mas Deus está no controle de todas as coisas, e a gente ficou nessa, não vai ter nada esse ano, não vai ter nada esse ano, meu Deus, mas tivemos essa ideia de última hora, pra poder estar compartilhando com vocês alguns segredos do céu, algumas coisas que Deus tem compartilhado ao nosso coração. Então, que Deus abençoe muito vocês nesse Encontrarte online. Quem já veio, tá aí, né, saudade de vocês, saudade de estar aqui na nossa base, nessa cidade de Ibiúna, mas eu creio que o Senhor vai preparar outros momentos, e nós estaremos juntos, abriremos as portas da nossa base, pra que vocês todos venham e possam estar aqui conosco, ou nas barracas passando frio, ou nos quartos, com todo mundo, meu Deus. Geralmente na abertura do Encontrarte, eu sempre dou as dicas de sobrevivência. Gente, olha, não dorme assim, não faz barulho, não acorda o irmão, é sempre um clima muito gostoso, é sempre um clima muito bom, quem veio sabe como é. Mas amém, vamos nos adaptar à realidade, a esse tempo novo aí com a tecnologia, e esperamos que dê tudo certo. Então, que você usufrua desse tempo, que bom, tantos artistas aí, reunidos nesse momento, meu Deus, milhares de pessoas, que nunca puderam vir no Encontrarte, vão ter um pouquinho, mas não tem muito a ver, né gente, é muito diferente do que estar na realidade. Mas eu creio que Deus vai te visitar, você vai conhecer muitas coisas, vai ser abençoado em tudo, em muitas áreas. E é isso aí, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, nós queremos começar esse momento adorando ao nosso Deus. É muito importante, vocês que são artistas, eu tenho falado muito no nosso curso da Bezalel, que a gente ministra durante a semana para vários alunos, falado sobre a importância da dança num culto, na música em um culto, porque na história você vai sempre encontrar a arte sendo usada para adoração aos deuses. A arte... Isso nas nossas mãos, entender que por muitos e muitos... Nós fomos roubados em muita coisa, nós fomos tirados do direito de poder dançar na presença do Senhor, de poder fazer um louvor para o Senhor, poder usar a arte, toda a sua atitude para adorar ao Senhor. E nós estamos fazendo isso aqui hoje. Então aqui nós temos bailarinos, nós temos cantores, nós temos as maquiagens, os figurinos, nós temos artes plásticas, nós temos tudo aqui, que seja a arte audiovisual para poder... Para poder declarar que só o Senhor é Deus, Ele é o Deus da nossa vida. E que vocês, em nome de Jesus, possam usar essa ferramenta, esse talento que o Senhor te deu, para gerar vida. Então eu quero começar esse encontraste... Há outros momentos que vão mudar a sua vida, em nome de Jesus, que você realmente seja despertado para esse novo tempo na sua história, que você se levante como artista na nossa geração, que através da criatividade que o Senhor colocou em você, a vida serão completamente tocadas, vidas serão totalmente transformadas, em nome de Jesus. Eu creio que aonde você estiver agora, o Senhor vai te tocar. Eu creio que no meio dessa adoração, desse culto ao nosso Deus, usando tudo que nós podemos usar de arte aqui, para glorificar aquele que é digno de toda honra e todo louvor. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que você será inundado de criatividade, aí onde você está agora. Que novas peças venham, novas coreografias, novos desenhos, uma literatura diferente, novos poemas, que você seja inundado, que você seja visitado aí agora, em nome de Jesus, com muita criatividade do céu. Eu profetizo que tudo que o Senhor tem amado sobre o NICI, que seja inundado. Se o Senhor nos entregou um teatro, nas nossas mãos aqui em São Paulo, se o Senhor tem entregado nas nossas mãos, uma plataforma de filmes como a NICI Play, projetos em outros países como a Índia, como em Angola, lugares como o Sertão do Brasil, e tantos lugares que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, eu quero declarar em nome de Jesus, como você vai ser multiplicado. Eu profetizo em nome de Jesus, que você viva mais, mas essa é a nossa geração. Nunca se ouviu tanto falar, de usar a arte, para impregnar o perfume de Cristo. Esse é o momento, vocês vão se levantar, vocês vão avançar, nada mais vai te prender. e eu quero declarar, que as correntes que te prendem, que fazem você se sentir talvez ultrapassado, talvez você, ah, minhas ideias nunca foram aceitas, Deus vai te dar novas ideias, Deus vai te colocar em lugares certos, Deus vai abrir portas para vocês entrarem, Deus vai entregar espaços culturais nas tuas mãos, para que vocês cuidem, Deus vai levantar vocês como professores dessa geração, para que vocês levem algo novo, algo novo, vocês que trabalham com crianças, que sejam derramar sobre a tua vida neste momento, que você seja inundado com novas ideias, que o Senhor te use para abençoar uma geração de crianças, se você trabalha com libras, com surdos, em nome de Jesus, esse é o tempo, que os surdos da nossa geração, serão totalmente impactados, e transformados, através das tuas mãos, através do que o Senhor colocou na tua vida, em nome de Jesus, que seja aberto agora, que a tua mente se abre, e se conecte com o Rei da Glória, que você tenha a mente de Cristo, ao nosso Cristo, que é tão criativo, que é tão maravilhoso, que você tenha essa mente em nome de Jesus, eu declaro que toda apostasia, toda frieza espiritual, isso que tem prendido você, que não deixa você voar, se cortaram as suas asas, nós servimos a um Deus, que vai restaurar as tuas asas neste momento, e você vai voar mais alto, você vai voar mais alto, em nome de Jesus, nada vai te parar, nada vai te deter, aleluia, você será ouvido, nos países, você será ouvido em lugares, onde o Evangelho não chega, o Senhor vai te dar, novos programas, sabe, programas de computador, eu vejo em nome de Jesus, sabe, pessoas sendo usadas na tecnologia, como nunca antes, você vai criar coisas, modernas na tecnologia, para influenciar vidas, em nome de Jesus, eu vejo programas sendo criados, eu vejo sistemas novos sendo criados, na mão do povo de Deus, para que vidas sejam tocadas, ah, quantas meninas estão presas agora, em tantos países, elas não tem liberdade, quantas pessoas estão em suas casas, quantas crianças estão sendo tocadas, estão sendo abusadas, quantas mulheres estão sofrendo, presas em suas casas, mas o Senhor está levando, levantando artistas, para pregar a justiça social, como nunca antes, para trazer coisas tão relevantes, coisas que vão fazer quebrar, estou me engano, da mente das pessoas, que vão poder chegar, dentro dos quartos, através do seu louvor, através da sua arte, em nome de Jesus, nós cremos em vida, 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 fluindo, através de você, do teu interior, fluirão rios, aleluia, vai fluir rios, do teu espetáculo, vai fluir um rio, da tua dança, vai fluir um rio novo, da tua voz, das tuas mãos, quando você desenhar, vai fluir um novo rio, aleluia, do teu olho, quando você olhar, e ver uma foto, e ver uma imagem, quando você gravar algo, em nome disso, vai fluir um rio novo, um rio novo, em nome de Jesus, seja inundado, agora aí na tua casa, seja inundado, aí onde você está, aleluia, 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 que o Senhor te toque agora, que o Senhor te toque, te toque agora, em nome de Jesus, que você sinta o fogo de Deus, invadindo aí onde você está, e que você seja completamente envolvido, por essa glória de Deus, por essa glória de Deus, se levantem artistas dessa geração, se levantem artistas dessa geração, aleluia, 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 ressuscita, ressuscita, não se sinta indigno, não se sinta indigno, nós temos aprendido tanto sobre rei Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, ele errava, ele tinha tantos problemas, mas ele conhecia o coração de Deus, ele usava os instrumentos que ele fazia, para agradar o rei da glória, então você que abandonou seus instrumentos, você que abandonou seu projeto, você que se afundou, porque entrou em um relacionamento errado, porque entrou em um relacionamento abusivo, algo aconteceu e a aliança foi quebrada, algo aconteceu na tua vida, e você parou de criar, você parou de criar, porque o pecado tem tentado te dominar, mas nesse momento, essa mentira está sendo quebrada, Davi, Davi e salmistas, se levantem, construam instrumentos, façam coisas novas, deixam legado, deixam legado, aleluia, o Senhor está te tocando agora, e tirando todo o peso, todo o peso, que está te fazendo se sentir indigno, aleluia, não permita isso de maneira nenhuma, você pode se levantar agora, como nunca antes, a glória da segunda casa, será muito maior do que a primeira, não vai te parar, não vai te deter de maneira nenhuma, comece a adorar, e é onde você está, adore, se você sentir vontade de desenhar algo, de escrever um poema agora, de dançar aí onde você está, se você está em um ambiente que você pode dançar, dance meu querido, na liberdade do Espírito, adore-o, adore-o, em nome de Jesus, se desliga de tudo agora, fecha suas redes sociais agora, fica ligado aqui no que nós estamos liberando, sobre a tua vida, e se envolva nesse universo, porque o Senhor vai te tocar, porque tem um presente de Deus para você, em nome de Jesus, marque a sua geração, eu vejo pessoas, dançando nos seus quartos, e do quarto do lado, tem uma mãe doente, tem um parente que está mal, eu vejo pessoas dançando agora aí, onde você está aí no seu quarto, eu vejo você dançando, e a vida de Deus entrando na tua casa, aleluia, aleluia, a vida de Deus vai entrar aí, aonde você está, rabassu yandarabás, vem vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, aleluia, adore ao Senhor com a sua arte, adore, adore, adore a Ele, seja livre, livre no Senhor, em nome de Jesus, alabassu yandarabás, oh, 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 nós queremos te adorar, nós queremos celebrar a tua presença, a nossa dança, a nossa arte, a nossa música, é tudo teu Senhor, é tudo teu, recebe Senhor, a nossa escrita, a nossa criação, os nossos desenhos, a nossa coreografia, o nosso espontâneo, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, é tudo sobre você, nós te adoramos Senhor, nós te adoramos Senhor, você pode no seu lugar agora, entregar a tua arte para o Senhor, consagre o teu corpo, a tua mente, o teu coração a Ele agora, porque é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, nós te adoramos, te adoramos, celebramos ao Recriador, ao Recriador, de todas as coisas, aleluia, aleluia, seja exaltado para sempre, oh Senhor, nós entregamos tudo a ti, Senhor, consagramos tudo a ti, receba a nossa adoração, receba a nossa adoração, Jesus, seja exaltado, seja exaltado, nós declaramos, seja exaltado, exaltado, com tudo que há em nós, nós dizemos Pai, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado para sempre, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, nós podemos te sentir, Pai, podemos sim, e para ti, e para ti eu vou, e para ti eu vou, Me redoa-te, declari-so, Pai E para ti eu sou E para ti eu sou E para ti eu sou E eu redoa-te Me lembra, achis De tuas promessas me muda, achis Até meu ser de espírito ser Teu amor me envolve Não amei de teu amor Capturou-me Me lembra-te Me lembra-te Me lembra-te Teu amor me envolve Não amei de teu amor Capturou-me E para ti eu sou E para ti eu sou E para ti eu sou Me redoa-te Me redoa-te Me redoa-te Me esvazio Me esvazio de mim Eu me redoa-te Eu me redoa-te Eu me redoa-te Eu me redoa-te Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Senhor Só tu és santo Só tu és santo Só tu és santo Senhor Só tu és Só tu és Só tu és santo Só Tu és digno de toda honra, de toda glória, Abai Só Tu és digno, Pai Só Tu és digno, Pai Pai, Abai Então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Que me faz entender Que a tempestade é Você Chuva forte é Você Vento forte é Você E o que me faz dever as penas A porta aberta é Você Mas a fechada é Você É tudo sobre Você Então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Que me faz entender Que a tempestade é Você Chuva forte é Você Vento forte é Você E me vai perder as penas A porta aberta é Você Mas a fechada é Você Mas a fechada é Você É tudo sobre Você Eu quero ver você Eu vou subir um monte Se muitos desistiram Eu vou ficar lá Até te encontrar Eu vou ficar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá Até te encontrar O que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Que me faz entender Que a tempestade é Você Chuva forte é Você Chuva forte é Você Vento forte é Você E o que me faz temer as penas A porta aberta é Você Mas a fechada é Você É tudo sobre Você E o que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar Que me faz entender Que a tempestade é Você Chuva forte é Você Vento forte é Você E o que me faz temer as penas A porta aberta é Você Mas a fechada é Você É tudo sobre Você Eu sou Tua casa Namorada Eu sou Eu sou Tua Lá Tu descolhas De lugar O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para pregar as boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração A proclamar libertação aos cativos E pôr em liberdade os algemados A pregoar o ano aceitável do Senhor E o dia da vingança do nosso Deus A consolar todos os que choram E a pôr sobre os que em Sião estão de luto Uma coroa em vez de cinzas Óleo de alegria em vez de pranto Veste de louvor em vez de espírito angustiado Afim de que se chamem carvalhos de justiça Plantados pelo Senhor Para a Sua glória Derrama sobre nós Jesus o Seu perfume Derrama sobre nós o Seu perfume E nós honraremos Nós seremos o eco Do Seu grito na cruz Derrama sobre nós o Seu perfume E as pessoas vão sentir O Seu toque no nosso abraço As pessoas vão Ouvir as Suas notas nos nossos instrumentos As pessoas vão ver a Sua face nos nossos traços Derrama sobre nós o Seu perfume E todos ouvirão o som da Sua voz Em meio às nossas canções As pessoas te perceberão no meio das nossas cenas Derrama sobre nós o Seu perfume E o cinema vai proclamar o Seu nome Derrama sobre nós o Seu perfume E as artes plásticas terão as Suas digitais Derrama sobre nós o Seu perfume Nós honraremos o Seu grito na cruz Nós queremos honrar o Seu grito na cruz Nós queremos ser o eco Do grito que disse Te Telestai Nós queremos a Sua fragrância Nas nossas poesias Nos nossos roteiros Nós queremos exalar o Seu perfume, Jesus Nós queremos o Seu óleo Nós queremos só o Seu óleo sobre nós Derrama o Seu perfume sobre nós, Jesus Teu perdão é completo Seu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma O Teu perdão é completo O Seu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma O seu perdão é completo O seu perdão é completo Ele estará minha alma Ele estará minha alma Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Esse é o momento em que nós entregamos toda a nossa arte em forma de adoração Entregamos tudo o que nós podemos fazer em forma de adoração Seja através de um poema, seja através de uma dança, seja através de um acelo Seja através de uma maquiagem, algo novo Eu gostaria de chamar aqui Para que você venha e Ministre algo sobre a vida dos surdos Que estão nos assistindo nesse momento Nós queremos essa geração sendo transformada Nós queremos o nome de Jesus Eu sei e conheço que existem vários surdos nesse momento que não sabem o que fazer Que já desistiram da própria vida Porque já não aguentam mais Porque cresceram, passaram a infância sendo rejeitados Hoje eu quero dizer para vocês Eu quero dizer para vocês que eu sou a sua voz Porque Jesus, ele lá atrás entregou a vida dele para substituir a tua Então acredita, não perca a fé porque Deus também quer usar a sua vida como ele tem usado a minha Não desista, não se rejeite Não desista, não se rejeite O seu sonho sim, tem valor Deus tem chamado Que ele vai dar sonhos novos Talvez hoje você não tenha fé Mas eu tenho com você E eu quero te dizer que eu consigo ver sim Um bom futuro, um futuro que Deus tem planejado para a sua vida Para a vida da sua família Na sua faculdade Fazer sonhos de poder estudar E não tem um intérprete Porque você quer estudar Em nome de Jesus Se renda ao processo Abrace a dor se for necessário Porque no tempo certo Deus vai fazer nova todas as coisas Se renda ao processo Se renda ao processo E abrace a dor Porque Deus vai fazer nova todas as coisas Eu profetizo vida 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 Não importa se você é surdo Sim, você tem voz Use as suas mãos Jesus conhece livros Jesus, ele percebe a sua oração Jesus, ele vê Você não está num quarto sozinho, não Em nome de Jesus Toda depressão que caia por terra Profetizamos vida Que em nome de Jesus Os sonhos que foram apagados Não que eles voltem Eu profetizo vida Que não importa se você foi rejeitado Que seja destruída toda a rejeição do seu passado Profetizamos vida Vida E vida em abundância Desfrute da paz Que o príncipe da paz tem dado pra você Em nome de Jesus Amém Nós cremos nisso Em nome de Jesus E nesse momento nós queremos Atravessar as fronteiras Sair aqui de Viúna Do Brasil Ir pra um lugar tão distante Fronteira com o Paquistão Um lugar chamado Jaipur Na Índia Onde nós temos ali Um casal Guilherme, a Kaká Temos missionários Que estão ali Do Nisi Em uma escola Que a gente praticamente não divulga Por conta de estarem Em um local Que não podemos falar Mas vidas Têm sido salvas ali Têm sido transformadas Têm sido abençoadas E nós queremos passar Então nesse momento Se a gente estivesse aqui Presencialmente A gente não poderia No máximo A gente passaria Um telão Alguma coisa Mas você vai poder sentir De casa um pouquinho O trabalho que nós estamos fazendo Lá na Índia Nesse momento E eles vão continuar Ministrando sobre a sua vida Através da arte Deus abençoe E vamos voar agora Diretamente do Brasil Para a Índia O som que ouvimos Não era parecido Com a doce melodia De uma caixinha de música Era de gritos Por liberdade Conhecidas como As bailarinas dos reis Suas vidas Pertenciam à liberdade Mas agora São separadas ao nascer Privadas de crescer Impedidas de pensar Cortam suas vozes E as escravizam Mas o grito De suas almas Continua ecoando Tragam-me E tragam-me Pessoas de toda a terra Tragam-me O reino de justiça E paz Impeçam Que eles Nos enterrem No deserto Ou nos vendam Como prostitutas Devolvam Meus pés Que dançavam Sem correntes Sopram em mim Um ar da liberdade Me façam voar novamente Esse grito Ecoou tão forte Que chegou aos nossos ouvidos Toda criação Aguarda ansiosamente Pela manifestação Dos filhos de Deus Você e eu Somos a resposta Que as nações Esperam E é por isso Que estamos aqui Enche-me de ti Enche-me de ti Quero ser Tua resposta Para esta geração Boa noite gente Paz Que alegria Que alegria a gente Estar aqui com vocês Meu Deus Que dia especial Para a gente Para quem não nos conhece Eu sou a Karine A gente está aqui na Índia Em Jaipur Há praticamente dois anos Aqui nesse lugar Desde 2015 A gente vem para a Índia Nessa missão Que o Senhor nos deu Aqui a gente está Realmente na nossa escola Na onde a gente mora Na onde a gente tem A nossa base Na onde a gente trabalha também Onde a gente faz Os nossos cultos E hoje quem é O nosso convidado especial Além do Espírito Santo É você Que você realmente Se sinta parte desse lugar Parte dessa casa Parte da gente aqui Eu vou tentar Conduzir esse momento Da mesma forma Que a gente faz Aqui nos nossos cultos Aqui em casa Seja cantando canções Em português Em inglês Em hindi Para quem não sabe A Índia é um país Com diversas línguas Com uma cultura muito rica Então a gente tenta muito Se aproximar disso E exalar o amor do Senhor Através da nossa arte Através de tudo Que a gente tem feito Então eu queria Começar orando E que você pudesse Fechar os seus olhos Aí onde você está Na sua casa No seu trabalho Eu não sei agora Não sei se você já passou Esse dia inteiro Tendo essas aulas Mas eu oro Para que o doce Espírito Santo de Deus Te conduza nesse momento A um período de descanso A um período de entrega Que em nome de Jesus Você se sinta acolhido E abraçado E muito amado por Ele Pai Nós te louvamos Pela oportunidade De estarmos aqui Reunidos para te exaltar Eu sei que a gente está Em muitos lugares Aqui ao mesmo tempo Seja na Índia No Brasil Em tantos outros países Tantas milhares de pessoas Aqui com a gente agora E eu te peço Espírito Santo Fica conosco Que o Senhor receba A nossa adoração Que o Senhor receba O nosso coração Aqui nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nosso desejo É adorar o Senhor É exaltar o Senhor Obrigada por isso Pai Obrigada por cada um Desses irmãos aqui hoje Amém Eu queria muito Começar esse tempo Com uma canção Que a gente canta muito aqui E ela faz todo sentido Para essa fase Que a gente tem vivido Esse período de pandemia Essa loucura Essa nossa correria Mas a gente entende O quanto o Senhor Tem trabalhado Em nosso favor Mesmo quando a gente Não vê Mesmo quando A gente não sente Deus Ele está presente Deus Ele está conosco E se você quiser Cantar essa música Em português A gente vai cantar Um pouquinho ela Em inglês também Você fica à vontade Para louvar o Senhor Junto com a gente Vamos lá Você está aqui Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Oh, that is who You are Oh, that is who You are Este é quem Tu és Este é quem Tu és Este é quem Tu és Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I don't feel it, you're working Eu sempre sinto muito de Deus quando a gente canta essas palavras Porque mesmo na nossa fé, mesmo no nosso impulso, mesmo na nossa loucura Deus ele continua trabalhando, Deus ele continua sendo Deus Deus ele continua conduzindo os nossos passos Deus ele continua construindo as coisas em nós e através de nós E antes de cantar essa canção eu falava com o pessoal Nossa, eu queria cantar essa música do jeito que ela é Porque é tão literal quando diz Mesmo que eu não veja, você está trabalhando Mesmo que eu não sinta, você está trabalhando Porque você nunca para de trabalhar Você nunca para os seus planos Você nunca para a tua soberania Você nunca para o teu senhorio, Deus E nós te louvamos por isso Porque você é esse Deus Você é o Deus que nunca para O Deus que nunca falha O Deus que não falha Louvado seja o Senhor Even when I don't see that you're working Even when I don't feel that you're working You never stop, you never stop, you never stop, you never stop, you never stop working Even when I don't see that you're working Even when I don't feel that you're working You never stop, you never stop, you never stop, you never stop working Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessa Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Você pode dizer isso pela fé de todo teu coração Deus de milagres, Deus de promessa Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és 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 Aleluia Isso é tudo que o Senhor é pra nós, Deus Isso é tudo que tu és pra nós, Jesus Tu és maravilhoso Tu és maravilhoso Tu és maravilhoso E à medida que a gente vai experimentando dessa grandeza de Deus Desse amor que nunca falha Desse ser tão soberano e tão poderoso A gente consegue descansar em Deus E eu quero muito cantar essa canção junto com vocês Talvez você ainda não saiba Talvez essa sua oportunidade de aprender essa música junto comigo Essa canção foi um presente de Deus pra nós Diante de tantas coisas que a gente viveu na nossa caminhada Principalmente aqui na Índia E é muito difícil realmente você descansar nesse turbilhão Você agarrar essa fé Acreditar que Ele está trabalhando E assim descansar em Deus E eu queria te convidar a fazer isso comigo agora Talvez se você souber e puder cantar junto comigo Que você contemple a presença de Jesus aí onde você está Que você contemple o amor de Deus Essa presença que é palpável na maioria das vezes Onde você estiver Não importa a sua situação ou a sua circunstância Ele está aqui Ele é presente Ele é o nosso Deus O Deus conosco O Deus de descanso O Deus que deseja trocar conosco O nosso fardo pesado pelo dEle Que é leve, que é suave Amém? Glória a Deus Eu vejo você Do outro lado Me chamando Ao teu encontro Então eu corro Mesmo com medo de afundar Mesmo com medo de não conseguir Com medo de você partir Mas meu desejo Mas meu desejo era maior Que minhas incertezas Meu desejo era maior Que minhas incertezas Então fecho os meus olhos E aqui você está Eu posso te sentir aqui Eu posso te tocar aqui Eu posso te tocar aqui Eu posso caminhar contigo E não afundar 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 Sobre as alas tranquilas Me faz descansar Me faz descansar 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 E não afundar E não afundar E não afundar Eu posso te sentir aqui Eu posso te tocar aqui Eu posso caminhar contigo E não afundar, não afundar Sobre as águas tranquilas me faz descansar Mesmo se a noite me alcançar Mesmo se o mar quiser me afogar Mesmo que por dentro esteja seco e vazio Mesmo se a cura não chegar E mesmo se a minha visão falhar Sobre as águas tranquilas me faz descansar Eu vejo você do outro lado Me chamando ao teu encontro Eu posso te sentir aqui Eu posso te tocar aqui Eu posso caminhar contigo E não afundar, não afundar Sobre as águas tranquilas me faz descansar 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 Eu posso descansar Em ti Senhor Descansar Em teus braços Amor Senhor Descansar Descansar Que você se sinta nesse descanso de Deus Que você se sinta envolvido por essa nuvem de glória Por esse amor Por esse Pai que te espera Que te deseja Que tem esse lugar de descanso diário pra você Não é um convite que ele faz de vez em quando Mas é o nosso convite diário Que essas palavras elas não só ecoem no seu coração agora Mas como se você sentisse o Espírito Santo Soprando isso sobre os seus ouvidos todos os dias O descanso ele é necessário O descanso ele está disponível pra você Esse lugar de descanso é disponível pra você E eu não podia deixar de finalizar essa parte Sem cantar uma canção Um pedacinho só Bem curtinho De uma música Que foi a primeira música que a gente aprendeu aqui na Índia E ela diz que o Senhor ele é o nosso rei Que nós cantamos Osana Que ele é o rei dos reis E ele será adorado pra sempre Porque ele é Deus E a nossa primeira vez ouvindo isso De uma forma tão poderosa e tão forte Aqui nessa nação foi muito incrível E eu não sei qual a nação o Senhor tem te entregue nesses dias Eu não sei o que é que Deus tem soprado Sobre o teu interior, sobre o teu coração Mas eu queria fazer dessa canção um ato profético agora Que você ao ouvir essas palavras Mesmo que você não entenda nada Eu também não compreendo Mas que isso seja um ato profético sobre a tua história Talvez o Espírito Santo Já está te incomodando Acerca de muitas nações De muitos países De outros continentes E você não tem certeza de nada Mas eu declaro em nome de Jesus Que o Espírito Santo sopre de uma forma Que você compreenda Exatamente aquilo que ele tem pra você Exatamente aquilo que ele tem pra sua história Exatamente os tempos Exatamente o que é pra você fazer O que é pra você viver nele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Tu és o nosso Senhor, Deus. Tu és pra sempre o nosso Senhor. Pra sempre nós te exaltamos, seja aqui na Índia, seja no Brasil, em todas as nações da terra, Deus. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Que o Senhor continue soprando as nações do coração dos Teus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue soprando as nações do Senhor. Que o Senhor continue soprando as nações do coração dos Teus filhos em nome de Jesus. Tchau, tchau.